Como é que foi a captação dessas marcas internacionais? Bom, aí, vamos entrar em relógio, né? Nós fomos os primeiros que trouxemos a cachê e as demais marcas de relógio. Porque aí eu já estava bem plumadinha em joia. Meu nome já estava começando a aparecer. Então, eu conheci o Natan Kleiberg, que é o seu Natan, das lojas de Natan. Que na época, quem trouxe a cachê para o Brasil foi a Natan Joias. Eles que trouxeram a cachê para o Brasil. E eu conheci o seu Natan. Como que eu conheci o seu Natan? Fui lá e me apresentei. Na feira? Não, lá no Rio de Janeiro, na matriz deles. Que é vizinha a Chaica, em plena Visconde de Pirajás. Era, porque eles falaram. Então, eu comecei... Porque antes do seu Natan, eu comecei a vender joia internacional, por intermédio, de uma grande loja, que era Bet Joias. Ela não tinha loja... Ela tinha loja vertical. Era uma cobertura. Está indo vendo? Linda, em Ipanema, bem em frente à Natan. Aí você diz, como foi que você conheceu ela? Conheci ela por intermédio de uma funcionária que estava fazendo curso de design como eu. Estava fazendo aqueles cursos bem elevados. Ela voltava para fazer, que se chama Sté Grusman, essa funcionária. E disse, quer conhecer a Bet? A Bet, vai lá, vai. Quero. Fui lá e a Bet me ofereceu para trazer para Fortaleza, as épocas que eu quisesse, coleções de joias já internacionais, para me oferecer ao meu público, que até então comprava as joias feitas por mim e alguma coisa que eu pegava de algum artesão, onde eu estou lhe dizendo. Nas minhas idas e vindo lá pela 7 de setembro, uruguaiana, está entendendo? Ouvidor, que ali tanto tinha muito orivo, como tinha também pessoas vendendo joias em escritório, onde eu conheci o pessoal da Ouro Fino, que eu lhe falei, do polonês. E então, essa senhora, Bet, me ofereceu. Se quiser levar para o Ceará, pode levar. Aí você pergunta, e ela confiou só em lhe ver? Bom, nós não temos esse costume, mas até onde eu sei, o judeu, que era uma judia, elas têm. E não manda tu assinão para dar de papel. Eu comecei a trazer. Eu comecei a trazer. As marcas? Não, as marcas dela eram marcas que ela... Tudo Bet e Joias. Ela vendia muito em Brasília. E eu comecei a trazer para Fortaleza, onde só ia, onde tinha a nata de Fortaleza. Onde tinha aquela senhora de governador, deputados, que viviam em Brasília, mas nas férias estavam aqui. Eu vendia para esse povo todo. Muita coisa da Bet. No dia marcado, eu estava lá de volta. Ela dizia, olha, com tantos dias tu vem. Prestar conta. Prestar conta. Aí eu ia. Prestar conta. Mas no dia certo, eu estava lá. Se me interessava continuar, o aval já estava dado. Pegava mais mercadoria e voltava. Pegava mais, diversificava. Essas daqui estão quase vendidas, posso voltar? Pode. Aí eu disse em frente a Natan. E eu olhando lá para o senhor Natan com o olho deste tamanho. Que era a loja mais linda de Ipanema. Vizinha a Chaica. Aí um dia eu passei a rua e deu uma doida de entrar lá. E eu disse, eu queria conversar com o senhor Natan. Ele disse, tá? Não sei. Eu disse, mas ou menos por aí? Não, não tá? Mas o que é? Não sei o quê. Não, mas eu quero conversar com ele. Aí, nessa vez, não deu certo. Aí eu vim para Fortaleza. Quando eu voltei, próxima vez, que é 30 dias, meu acordo com a Bete. Eu já tinha ido no Bradesco, onde eu tenho, ainda hoje, eu tenho uma grande amiga, que era gerente, diretora do Bradesco. Eu disse que era uma carta de apresentação do Bradesco. Para quê, mulher? Eu disse, para eu chegar lá no Rio de Janeiro, eu vou atrás de uma pessoa, mas eu vou me apresentar também como pessoa jurídica. Que eu preciso mostrar que eu tenho uma conta limpíssima, muito movimentada aqui no Bradesco. Aí tu pergunta assim, quem que lhe dava essas ideias? Não tenho a mínima ideia de quem me dava essas ideias. Então, eu conversando com meus clientes, eu só tinha cliente top. Eu não tinha nenhum... Eu tinha cliente, por exemplo, aqui em Palmeiras, eu tinha cliente presidente de banco. Eu devo ter falado para ele, eles me orientaram, né? Eu só sei que na minha próxima viagem, já saí com o envelope na mão. Fui direto para o Natan. Já com a hora marcada que eu já tinha marcado. Com o seu Natan. Já tinha marcado com ele? Já. Aí me sentei, desse momento em diante, ele só me chamava de pau de arara. O que você quer, pau de arara? Eu fiquei assim, achando ruim, ele estava me chamando de pau de arara. Mas não disse nada. Eu disse, eu queria, eu gostaria de vender seus relógios. Ele estava no auge, entrando com a caixinha no Brasil. Gostaria. Ele olhou para mim e riu, nada de joia. Eu nunca propus a ele de comprar uma joia, nem de trazer uma joia de Ceará da Natanjoia. E o couro. O couro é a coisa mais linda. Bolsas, carteira. Eu digo, eu quero couro também. Aí ele só fez olhar para mim e disse assim, escolha o que você quiser. Provavelmente, quando eu telefonei e falei para ele que ia, vinha ao Rio, para ter uma conversa com ele, ele deve ter tomado informações. Saber quem eu era, quem eu não era, qual era a família. E botei o envelope que o banco me deu bem aqui. Eu digo, e eu trouxe também para o senhor olhar as minhas referências bancárias. Ele pegou, olhou, só fez me devolver. Eu digo, aí você não vai nem abrir. Ele disse, não, não preciso. Pela sua cara eu estou vendo quem você é. Pode levar seus papéis. Porque eles são assim. Eles são desse jeito. Não sei hoje em dia, porque eu já conheço todo mundo, todo mundo me conhece. Mas no início era assim. Então, vamos lá.